Olá, negros e negras, esse canal tudo bem com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo aqui neste canal. Se você é novo ou novo por aqui, muito prazer, eu sou a Ná. E por aqui eu compartilho as minhas rotinas capilares, crescimento, cronograma, a química que eu uso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva neste canal, também já deixa aquele like do amor. E sem mais delongas, bora pra essa resenha babadeira. Então, meus amores, como vocês devem ter lido aí no título do vídeo, hoje eu vim resenhar essa escova aqui. A famosinha escova da Shopee. Eu espero muito que dê certo, gente. Eu queria comprar essa escova, né, já que a original dela é bem carinha. Então, eu resolvi comprar pra ver se me dá uma auxiliada aí, ó, no volume. Como vocês sabem, eu tenho muito volume de cabelo. Eu decidi comprar. Se eu não me engano, eu paguei, acho que, R$34,00. Eu vou deixar o print da compra aí na tela pra vocês, tá certo? E é isso, meus amores. Aqui, vem prometendo que ela é 3 em 1. Que ela alisa, modela e hidrata. Será que é isso mesmo, gente? Vou abrir a minha aqui pra que vocês possam ver. Ela já chegou tem algumas semanas, tá? Já testei pra ver se esquentava e tal, né? Mas ainda não testei no cabelo. Vou testar junto com vocês, ok? Ela é assim, ó. A minha veio branca, eu não pude escolher, tá? Então, ela é assim, ó. Atrás é bem linda, né, gente? Achei maravilhosa essa escova. O cabo dela, lá na descrição da Shopee, estava dizendo que era um cabo que girava, né? Não gira, tá, gente? Propaganda enganosa número 1. O cabo aqui, ó, é muito curto, tá certo? Eu nem sei se vai dar pra mostrar pra vocês aqui, ó. Ele é bem curtinho mesmo. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 temperaturas que ela tem, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó, fica piscando quando você liga. O botãozinho de ligar, ó. Tá vendo? Aqui tem as temperaturas mais e menos. Tá certo, gente? E ela é assim, ó. Por dentro dela, não sei se vai dar pra vocês ver aí. Mas é um ferro que tem aqui dentro, tá? E ela é revestida com esse material aqui, que eu não sei o que é. Tá bom? Então, vamos lá, gente? Bora testar? Enquanto eu ligo ela aqui... Pera aí. Vou ligar aqui. Ó, quando liga, a luzinha fica piscando. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? E aí, a primeira vez que eu liguei, eu fiquei um tempão igual boba aqui, é... Achando que ela ia, né, ligar e tal. Aí, você tem que apertar aqui, ó. Aí, ela acende todas. Ó. Porque tá dando um reflexozinho aí pra vocês. Não vai dar pra mostrar. Deixa eu ver esse daqui. Ah lá, ó. Aí, ela acende todas. E eu vou colocar, gente... Aqui tá na terceira temperatura. Eu vou colocar na quarta temperatura. Eu disse pra vocês que ela tem cinco temperaturas, mas não é. É porque a última aqui, ó... É pra saber que tá ligada. Então, enquanto ela tá aqui esquentando... Vou mostrar meu cabelo pra vocês. Hoje é sexta-feira. Eu lavei meu cabelo na segunda-feira com vocês, né? Fiz a finalização. E depois eu não fiz mais nada. Porque essa semana foi bem corrida pra mim. E eu ainda não lavei o cabelo. Vou lavar amanhã. Meu cabelo tá só o bagaço. Pura oleosidade. Mas ele ainda tá bem macio aqui, assim, ó. Tá macinho. Mas, é... Ao mesmo tempo, tá bem sujo. Tá? Já desembaracei. Já passei protetor térmico. Aquele Bye Bye Volume da Forever Lys. Agora eu vou prender o cabelo. É porque eu vi algumas resenhas de meninas com o cabelo parecido com o meu. Onde elas tentam passar direto. Já vou adiantar pra vocês e elas não conseguem. Então, eu vou tentar fazer mechas finas aí. Pra gente poder ver como que funciona. Outra coisa também que eu percebi, assim que eu comprei, que eu liguei. É que se você ligar e esperar esses botãozinhos aqui ficar piscando, ó. Depois que você ajusta a temperatura e passar no cabelo, não adianta. Você tem que ficar esperando aí pelo menos cinco minutinhos pra que ela esquente. Tá bom? Então, aí já vai mais uma coisa, um ponto negativo dela. Mas é isso. Vou separar aqui o cabelo pra gente começar a nossa aplicação. Tá certo? Bora lá. Então, meus amores, já separei o cabelo, ó. Fiz um coque aqui e separei essa parte de trás. O meu cabelo é um cabelo bem volumoso. Se você é novo ou nova por aqui, eu sou alisada com tio glicolato, tá? E o meu último retoque foi há uma semana. Porém, não foi muito bem feito. Pois o meu filho estava passando mal. Então, ficou algumas ondulações. Principalmente nessa parte de trás. Ó. Então, vamos lá. A escova tá aqui. Ó. E aí, eu vou tentar passar como se fosse um pente mesmo, primeiro, pra gente fazer o teste. Beleza? Ó. Eu encaixo o cabelo. Ó. Desço. Você sente o cabelo morninho, tá? Mas, ó. As ondulações ainda estão aqui, ó. Mais uma vez. Você tem que encaixar o seu cabelo aqui dentro, tá, gente? E é importante usar um bom protetor térmico nessa hora, tá? Porque é fonte de calor direto no fio. Ó. Tá vendo? Fica assim. Eu, até então, eu não estou gostando muito. Não é muito prático, como se fosse uma escova ou um pente. Ó. Mas, também não estou sentindo que está ressecando o fio, até porque eu usei um bom protetor térmico, tá? E eu sinto que você tem que colocar e tem que passar várias vezes pra alisar. Ó. Vamos lá. Pegar mais uma mexinha aqui. Essa aqui é bem volumosa e é onde alisou menos. Ó. É, alisou menos. Tá bem onduladinho. Cacheadinho, aliás. Vamos lá, ó. Vou tentar mostrar pra vocês. Você encaixa, ó. Segura. Com bastante calma, tá, gente? Pra não puxar o fio. E vem descendo, ó. Não estou gostando não, gente. Mas, vamos lá. Encaixa. Segura. E desce. É. Não adianta tentar passar assim, ó. Porque ela não vai, ó. Ela não vai. Então, você tem que realmente pegar a mexa aqui. Já até perdi a mexa. Vou pegar outra aqui, ó. Você pega a mexa, encaixa. Vai descendo. Pega a mexa. Pega a mexa, encaixa. E vai descendo. E assim, gente. Eu vou ir fazendo aqui. Vou dar uma aceleradinha. Pra não ficar cansativo aí pra vocês, tá? Mas, a princípio, assim. Eu acho que eu gastei dinheiro à toa. Tá bom? Talvez se eu tivesse comprado a original, não tá tão ruim. Tá vendo? Até porque meu cabelo não tá hidratado. Tá sujo. Ó. Dá pra ver a diferença. Desse lado aqui. Ó. Onde eu passei ela. Pra esse que eu ainda não passei. Ela alisa. Porém, você tem que ter bastante paciência. Tá bom? Mas, eu vou fazer aqui no cabelo todo. Vou dar uma acelerada aí. E bora. E aí E aí Meus amores. Como eu mostrei pra vocês aí. Eu terminei de passar nessa parte de trás aqui. Eu esqueci de falar pra vocês aí. Que eu tava olhando aqui. Que ela vai... A primeira temperatura é 130 graus. E a última é 200 graus. Ou seja, eu tô passando meu cabelo a 200 graus. Eu não tô gostando. Eu não vou terminar de passar, tá gente? Dinheiro jogado fora. Super reprovada mesmo. Ó. Vou passar aqui. Pra que vocês vejam. Primeiro que encosta diretamente no fio. Como eu disse pra vocês. Ó. Você encosta. E por mais que você sinta o seu cabelo quente. Ó. E ela quente também aqui atrás. Você não sente que alisa o cabelo. É muito estranho, gente. Ela é sem jeito de pegar, sabe? Ó. Você tem que chapar várias... Passar várias vezes. Ó. Tá vendo? E fica aquele... Que ele liso. Que ele é alisado, né? Estranho. Queimado. Ó. Aqui onde que eu já passei? Eu já passei aqui. Só na... Eita. Caiu aqui, gente. Eu já passei só nessa mexinha aqui. Várias e várias vezes. E eu não vou ficar maltratando o meu cabelo. Com fonte de calor diretamente assim, não. É... Porque isso faz mal pro cabelo, gente. E como as minhas pontas já não estão mais lá aquelas coisas. E aí eu fico com medo. Ó. Tá vendo, gente? Não vai, ó. Não vai. Meu cabelo tá pegando aqui, ó. Ó. Pegando, ó. Então, pra mim, gente... Infelizmente, eu fico chateada. Né? Porque... Querendo ou não, eu gastei, né? É o dinheiro pra comprar. Mas eu nem vou continuar passando. Porque eu tô com medo. Eu vou tentar passar aqui na frente. Aqui junto com vocês. Pelo menos aqui na franjinha. Pra gente poder ver. Mas eu tô detestando. Eu acho que vai se dar muito bem um cabelo liso. É um cabelo ondulado. Com algumas ondulações. Aquele cabelo liso que ele é mais cheio, sabe? Acho que vai se dar super bem também com ela. Mas pra mim, um cabelo alisado e cheio, infelizmente, não deu certo. Ó. Vou passar aqui. Porque eu vi algumas resenhas, as pessoas dizendo. Ah, tem que fazer com mecha fina. E eu tô fazendo. Ó. Essa parte da frente. Ó. Ó. Tá vendo? Aí você tem que passar, ó. De várias vezes. Direto no fio, ó. Ó. Tá vendo, gente? Olha aqui, ó. 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 Ah, não. E agora deu um pouquinho de cheirinho. De cabelo queimado aqui dentro. Passar mais uma vez com vocês. Ó, você sente o cabelo quente, tá, gente? Ó. Aí, se você quiser ter um liso melhorzinho, você tem que ficar várias e várias vezes, ó. Passando, passando, passando. Ó. Olha a ondulação aqui ainda, ó. E pra mim já não dá. Vamos ver aqui nessa parte. Ó. Vocês sabem que eu sou bem sincera com vocês, né? Quando a resenha dá certo. Tipo a chapinha da Dermilife, que tem resenha aqui no canal. E eu sou super sincera. Ó. Tá vendo a franjinha até que não tá ficando muito ruim, não. Ó. Essa parte aqui tá melhorzinha. Ou seja, eu vi várias resenhas das pessoas dizendo. Ah, tem que esperar esquentar. Uns cinco minutos. Eu devo ter esperado uns oito. Porque eu fui tirar a roupa do varal. E deixei ela aqui esquentando. É... Ah, tem que pegar mechas finas. Vocês viram aí, ó. Mechas finas. Aqui, ó. E aí eu não vou ficar toda fazendo isso toda hora, não. Tá cheio de cabelinhos aqui, ó. Ó. Não sei se vai dar pra mostrar. Acho que não, né? Caiu. É... Cheio de cabelinhos. Então, assim. Eu não vou ficar judiando do meu cabelo com isso, não. Tá bom, gente? Gente, é isso. Infelizmente, né? Eu desaprovei. A minha mãe tem o cabelo ondulado. E eu acho que eu vou dar pra ela. Porque o cabelo da minha mãe é bem liso a raiz. E as pontinhas tem alguns cachinhos. Só que é volumoso. E eu acho que eu vou dar essa escova pra ela. Ou pra minha avó, que tem um cabelo liso natural. Liso mesmo. Tá? Porque eu acho que pra elas vai se dar super bem. Me conte aqui nos comentários se você tem essa escova da Shopee. Se você... É... Ou se você já usou de alguém. Se você gosta. Se você não gosta. Se tem uma maneira que eu ainda, né? Não sei. Que eu faça. Que dê certo pro meu tipo de cabelo. Tá? O meu cabelo natural é 3B com 3C. Eu sou alisada com tibulicolato de amônia. E tenho um cabelo super volumoso. Então, se você tem alguma dica de como usar essa escovinha da Shopee. Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Se você acha que ele vai ser relevante. Vai ajudar alguém. Comenta muito aqui embaixo. Pra que o YouTube entenda. Que eu gosto de interagir com vocês. E vocês comigo. E é isso, gente. Muito obrigada por estar aqui. Um prazer ter você por aqui. Tá bom? Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.